De graça essa bola aí, o Clayson, foi pintado, vem dois homens da Argentina daquele lado Do lado de cá completamente liberdade, pra Camps, passou pelo Vitor, boa antecipação do Gelson Marese Tem uma avenida enorme ali Paulinho A insistência pelo Miolo é terrível, facilita a retaguarda do Vélez, Gelson Olha os gols, Luciano Gols, gols, tem prioridade ali Olha só, em Recife, o Náutico faz 3 a 0, Alex, 3 a 0, e termina agora em Recife Portanto, o Náutico vai a sete pontos ganhos E o América de Natal empata com a União São João Washington, América 1, União também 1 Lançamento é perigoso, na cara do vôo Dois na bola, domina bem Gilmar Que tranquilidade do Gilmar, o jogo fica aberto, fica mais bonito E mais emocionante, Palinha tocando na esquerda há poucos instantes O Vitor perdeu um gol para o time do Cruzeiro Paulinho Clayson Ricardinho Está melhor o Cruzeiro, por incrível que pareça Ailton Foi sargeado ali com falta Cobrança para a equipe do Cruzeiro Bate logo ali, Ricardinho, que estava esperando Aliás, se o Ailton estiver com algum problema de contusão O Levi já podia substituí-lo, não é, Tata? É, está caído Levou uma pancada na cabeça na disputa de bola Quando ele vinha caindo Para a posição dele Na verdade, a única coisa que ele podia fazer É o da Silva Número 20 Há exemplos dos jogadores do Vélez Também os jogadores do Cruzeiro Todos do banco estão no aquecimento 0-900-11-00-13 E um Fiat Tempra Zeringo para você 3 reais Vamos passar o Natal com o Fiat Tempra É só ligar, dar o seu telefone Você vai ser sorteado amanhã E já vai sair com o Fiat Tempra Cobrança feita pelo Paliga Fabinho, Paulinho Campos 16 minutos, 50 segundos O Gilmar, vou dizer uma coisa para você Está fazendo uma grande partida o Gilmar Fabinho Do lado de cá, Vitor Já chegou na cara do gol uma vez, o Vitor Ricardinho Paulinho Bom toque Na diagonal Olha só, chegou, bateu Chilaver Foi prensado na hora H, Tostão O Cruzeiro Pericia pelo menos um gol Ele já criou 5 situações boas de gols 3 no primeiro tempo E 2 no segundo O grande destaque do Cruzeiro É o zagueiro O Gelson O Gilmar E o Fabinho No meio de campo O Fabinho joga uma grande partida E o Cleiton está ocupando a posição do Leonardo Bacedas Passamento opostado O Vitor chega aqui pelo lado esquerdo Dominou E o Vitor saiu do posse Ele é liso Ele é liso Cuidado Olha o cruzamento Bandeirinha já dava ali Posição irregular de quem Sinceramente não vi nada do Bacedas Enfim, deu paciência Sai jogando o Cruzeiro O placar é de 2 para o Vélez 0 para o Cruzeiro Amanhã tem campeonato brasileiro Para você aqui na Band E hoje o Elia está lá acompanhando a série B Náutico ganhou 1 América de Natal 1 para a União Isso, toca a poupalinha na esquerda Ailton Ailton E a bola é colocada pela linha de lado Um arremesso lateral para o time de Belo Horizonte Uma saudação toda especial a você torcedor de BH Que está acompanhando a Band Hoje o Cruzeiro Amanhã o Atlético Nossa Belo Horizonte em grande estilo Sempre prestigiando a Bandeirante Dida e a Bandeirantes Prestigiando Belo Horizonte Diga-se de passagem Chilaver Bandeirantes O canal do esporte Poupança fácil Bradesco Ganhou o dia Poupe aqui Zandoná Está impedido aqui Estava completamente fora de jogo O posse É preciso que o Dida Jogue fora do gol Quando os zagueiros Estiverem adiantados Se ele não fosse impedimento O jogador entraria sozinho Para fazer o gol E o Dida parado Lá de baixo da trave Balinha mesmo Porque o Cruzeiro Está com 10 jogadores Um a menos Então o Dida tem que jogar Um pouquinho mais na frente Olha o Vitor Que entrava atrás da zaga Bacedas Costa Fabinho Bacedas aqui Bom toque de bola Do time da Argentina Tomou o Ricardinho Isso Vitor Isso Vira Vira Hilton Olha só o Balinha Se metendo Por cobertura Porque o Chilabert Lá na frente Ah Não custa tentar Não é Tatar Bom Tentar Não é proibido Né Luciano Agora Realizar É de uma dificuldade Extrema Olha O Cruzeiro Independente do resultado Deste jogo Sai de férias Volta para o começo Para se preparar Para o campeonato mineiro Mas principalmente Para a Libertadores da América Que começa no dia 19 de fevereiro O Cruzeiro Pega logo de cara O campeão brasileiro Em Belo Horizonte É a estreia Do time de Minas Na Libertadores 97 Com arremesso lateral Paulinho está ali As turras Com o jogador Gomes Ricardinho Vem Vélez Vem Vélez Vem Vélez Três contra dois Aqui do lado esquerdo Do Bacetas Boa bola colocada Mateu por gol Amorteceu Na perna Do Gilmar Ailton O Vitor O Vitor está livre Pela direita 21 minutos Por segundo tempo Não passou Vitor Mas tomou ali Voltou aqui Cardoso Vem Vecas 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 Toca a bola Toca a bola O time do Vélez Vecas Jotão maior É duro Aguentar esse olhê Vecas 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 Cardoso Está botando na roda o time da Argentina aí Campos Bandeirantes, o canal do esporte Chegou o Energio C Esporte, a vitamina C que reidrata Ficou Gilmar, olha só o cruzamento, passou lotado Gilmar, a bola não saiu não Bandeirinha levantou e depois se arrependeu bem Gilmar, deu o troto Gilmar Foi lance normal, lance normal, palinha ficou no meio do caminho Vamos ver quatro toques, cinco toques Seis Sete Oito Vamos ver quantos toques vai dar o time da Argentina Centro, zero, nove Dez Torcedor aplaude, fica de pé Onze toques Doze, Bacedas, treze Pra fora Em treze toques Chegou o Vélez E aí o torcedor da Argentina vai à loucura Principalmente o torcedor do Vélez Reveja o lance agora passando a direita do Dida Paulinho vai tentar aqui no campo de ataque Melhor pro peregrino Não fique aí parado, meu amigo Tenha uma profissão Faça um curso do Ministério do Trabalho Procure a Secretaria de Trabalho de seu estado Porque o Brasil acredita em você Fala, Tatá Daqui a pouco vai entrar o centroavante Omar Assad No time do Vélez Está aqui terminando de amarrar sua chuteira até a número 20 Daqui a pouco vai no time E parabéns ao Vélez Que tem uma equipe muito boa Muito bem armada Com bons jogadores Está faltando ao Cruzeiro também Um jogador de velocidade na frente Ailton, Paulinho e Paulinho Tentam muita jogada curta No Cruzeiro não tem um jogador de velocidade Pra receber a bola em lançamento Em direção ao gol E na imagem deu pra você ver como é bonita a torcida do Vélez Nesse bairro aqui em Buenos Aires Que é cerca de Buenos Aires E a torcida jovem, bonita Eu disse, a torcida aqui É uma torcida maravilhosa E ela é entusiasta Vai começar tudo de novo, amigo Gelson Ganhou o Barcedas 2 a 0 Salva bem o goleiro brasileiro Salva bem o goleiro brasileiro Voltou aqui do lado esquerdo Campos Cardoso E a bola passa a esquerda E a bola passa a esquerda Tira de venta para o Cruzeiro Grande defesa do Dida E como é bom esse jogador Posse Atacante Ele se mexe muito É arisco Rápido Troca a passe Em velocidade E chuta muito bem Paulinho Fala Vai sair o Campos Número 10 Autor do primeiro gol Vai entrar o Mara Sade Número 20 Novelles Tomeilantes O canal do esporte Consórcio União Seu carro zero Por apenas R$198 Mensais Muito aplaudido O jogador Campos Para a entrada do Assade Jogadores Aplaudem também A saída Do seu companheiro E a torcida De pé Saúda A entrada de Assade E a saída de Campos Jogador muito querido Aqui no Vélez Sarsfield Jogador que fez gol De título mundial E o Cruzeiro Também vai mudar Vai sair Palinha Para a entrada De Donizete 16 No lugar de Palinha Portanto Donizete Vitor Vitor Do lado direito Chega Zandoná E daí atrás Para o Schiller O Há 0900 9000 1100 13 O Fiat Tempra Zerinho Para você A sua espera Só pegar o telefone O sorteio amanhã à noite, R$ 3,00, Elia Júnior informando. Olha só, no finalzinho do jogo lá em Natal, o América faz 2x1 em cima do União. Aliás, às 44h30 do segundo tempo, o jogo terminou nesse momento. América 2, União 1. O América vai, portanto, a 9 pontos ganhos. Depende só dele para garantir o seu lugar na Série A o ano que vem. E o Náutico fica com quanto, Elia? O Náutico está com 7 pontos. Joga domingo contra o União. E o América joga com o Londrina, onde? O América joga com o Londrina, em Londrina. É, serão emoções fortíssimas para os torcedores da Série B. Já acaba saindo pela liga de fundo com tiro de meta, diga, Tata. Vai sair agora Ailton, número 7, para a entrada de Da Silva, número 20, no Cruzeiro.